Fala galera, beleza? Vamos dando continuidade ao nosso detonado de Alan Wake, continuando aqui então. Eu parei logo no posto de gasolina, aqui como eu cheguei no último episódio, e vamos dar uma olhada aqui pra fora. Mas eu acho que não tem nada aqui. Vamos entrar lá, já vamos ver a próxima cutscene. Será que é aqui? Tá, temos que encontrar um telefone, aqui não dá pra correr, aqui dentro? Nossa, que susto. Ligou a televisão sozinho. Tá, ah, o telefone tá ali já, ó. Vamos ligar pra alguém? Lugardinho meio estranho, hein? Opa, delegacia, olha a polícia chegando aí. Cara, até as pessoas do bem são meio estranhas nesse jogo. Será que é um homem ou uma mulher? Vixe, como assim não existe? Ih, parece que nós vamos ir pra delegacia. Ela perguntou se a gente viu o Stucky. Claro que a gente viu. O cara tentou matar nós várias vezes. E vamos ver pra onde que a gente vai agora. Que lugar que é esse que nós estamos? Vamos ver. Cara, olha só. Eu acho que... Será que é o que eu tô pensando? É o lugar que ele tava hospedado e não existe nada lá. Olha que bizarro isso. E é isso. Parece que temos... Terminamos o episódio 1 do jogo. De 5 episódios. Olha que da hora essa música. Vamos curtir aí. Beleza, terminamos o episódio 1. Se eu soubesse que era assim que terminava, eu tinha feito no próximo episódio. Mas vamos lá. Vamos ver o que aconteceu anteriormente, então. Aí as briguinhas que eles tiveram, né? No começo do jogo. Até que ela sumiu. Tô fazendo um breve resumo. E começou a nossa aventura pelo meio da floresta com as sombras atrás de nós. Até que a policial nos encontrou e nos mostrou que não havia nada naquele lugar do começo do jogo. Então, pense que coisa cabulosa, né? Então, beleza. Vamos lá. Aqui algumas cutscenes de 3 anos antes do... Dessa história que a gente tá se passando pelo jogo. Você pode ver que o protagonista, Alan Wake, não mudou nada. Ai, é. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos ver o que que rola. Opa, vamos jogar, então. Opa, sweetie. Como foi? O pior weather que eu já vi. Você deve colocar um café na sua. Isso vai te acelerar. Ei, handsome. Essa vai ser uma longa noite, mas essas shots estão se tornando ótimas. Eu acho que você vai precisar do café, então. Eu vou colocar ela na sua. Vamos ligar a cafeteira. Nem sei onde que tá a cafeteira. Essa daqui é a casa dele. Não. A cafeteira não vai tá no quarto, né? Pelo amor de Deus. Hum, será que é aqui? É exatamente aqui. Ó, a cafeteira aí. Vamos ligá-la. Bem rapidamente. E aí? Vamos lá ver. Examinar as maquetes de capa. Olha, pra falar a verdade, eu não gostei muito, não. Ah, tá bom. Gostei. Eita, nossa. Que susto que eu levei. Levei susto com o susto dela. Cara, eu tô dentro de casa. Relaxa. Vamos ver aqui a caixa de fuzil. Como a gente sabe, ela tem bastante medo do escuro. Já peguei a lanterna. Vamos iluminar bem a cara dela pra ela não ficar com medo. Ó, não tenha medo. Não tenha medo. Isso aí é muito prestativo, hein, Alan Wake. Nossa, eu cortei a canto-sine sem querer. Mas não tinha nada de interessante. Eu vou adiantar. Aqui nós já voltamos à delegacia, né? Onde estávamos. Que a policial, a xerife, trouxe nós até aqui. Beleza, vamos lá falar com a Sarah. Será que é por aqui que vai? Exato. Opa, onde que ela tá? Pra cá. Valeu. Vou pegar o nosso celular. Ah, meu Deus do céu, ela quer saber o que aconteceu. Ah, meu Deus do céu, ela quer saber o que aconteceu. Vixe, o chalé é que nem existe. Parada sinistra, hein. Parada sinistra, hein, vamos ver. Número desconhecido. Nossa, a esposa dele. Ah, meu Deus do céu. Vixe Maria. Olha os presos aqui. Olha os presos aqui. Cara, que bizarro isso, hein. O cara já deixou um negócio ali pra eu... Pra eu pegar. Vamos ver o que que é. Tá, por onde que a gente vai passar ali? Ah, tem um buraco aqui na cerca. É um pontapé. Nossa, beleza. Vamos lá, então. O manuscrito, não vou ler agora, mas já vou pegar. E o que que o cara deixou para nós aqui? Nossa, ele deixou a carteira de motorista dela. Agora tá ficando cabuloso o negócio. Tá, vamos sair da delegacia, então. Será que por onde que sai? Por aqui? Olha o manuscrito aqui na prisão, velho. Vamos pegar, então. Não vou ler isso agora, mas outra hora eu leio. Olha o maluco. Eita, que susto. Vamos apertar aqui o interruptor. Acender essa luz. Beleza, vamos sair da delegacia, então. Vixe, já segurando a nós na porta, né? Esse daí é o doutor que falou com a mulher dele ainda. Que ela queria marcar uma consulta com a mulher. Ih, ficou puto já. Nossa. Eita, nós. É isso aí, cara. Bota a ordem nesse troço. Que cara abusado, hein? Vamos sair daqui de uma vez. Beleza, vamos embora daqui de uma vez já. Beleza, pelo menos o manuscrito ele entendeu. Cara, não sei por que essa menina é estranha. Ah, tá, 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 tá bom. Vamos ver. Esse é o lugar que a gente vai ficar agora. O lugarzinho é meio estranho, vamos falar com esse cara aqui? Pera aí, cara chato, vamos lá. Com o cachorro aqui? Tranquilo. Ah, cara chato, agora eu tenho que pegar as coisas pra ele. Vamos lá pegar. Vamos pegar essa coisa aqui. Ele assina com a mão mesmo e vamos lá. Tá, vamos levar aqui e ver o que que dá. E é isso aí. Valeu, vamos pegar as chaves e... E vamos até o carro agora. Já alugamos o lugar. Cara, para de encher o saco, vamos lá. Até o Barry tá me traindo, cara. Tá falando que eu tô louco. É só um negócio de falar, Al. Al. Al? Nós deveríamos ir para o Sheriff ou chamar o FBI. Caramba, Barry, eles vão matá-la. Isso não é um debate, Barry. Eu vou para o Lover's Peak. Ele disse que virem alone. Ok, ok. Eu entendo. Você é meu melhor amigo e eu não paro de falar. Deixa eu ir então. Diga-me o que fazer para ajudar e eu vou fazer. Você vai ficar aqui. E se eu não voltar à noite, chamar o Cavalry. Beleza, pessoal. Vou parando por aqui porque esse vídeo já está chegando a quase 15 minutos. E é isso, beleza? Da próxima gameplay, continuamos daqui. E prometo que vai ter muito mais ação do que teve essa daqui. Beleza? Então é isso. Vamos terminar o diálogo só aqui. Cara, e o Barry reclamando do lugar aqui. Beleza. Parou de falar, então vou ficando por aqui. Não parou, cara? Vou focar essa lanterna na tua cara. Beleza. Então é isso, pessoal. Valeu a todos que assistiram até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe a avaliação, deixando um gostei, um favorito. E é isso. Nos vemos e até a próxima. Um abraço a todos, falou e fui! Chega de diálogo. Saúde!